Olá a todos, bom dia. Bem-vindos aqui a este webinar. Já estamos aqui a receber os primeiros participantes. Obrigada por se juntarem aqui a nós hoje. Vamos dar aqui só mais um ou dois minutos para que todos consigam juntar a nós e depois então iremos arrancar com a sessão de hoje. Entretanto, se quiserem partilhar connosco de onde é que nos estão a acompanhar, se de Lisboa, do Porto, de Madrid, Angola, sei lá, é uma forma de conhecermos melhor aqui a nossa audiência, bem como os setores de atividade. Olá, Ana Bela, de Lisboa, bom dia. A Ana Bela trabalha na área de consultoria de comunicação. Obrigada, Ana Bela, por partilhar connosco. Também mais uma pessoa que nos ouve de Lisboa, o Afonso. Bom dia, Afonso. Agora alguém do Porto. Olá, Sandra, bom dia. E a Marília que nos ouve de Aveiro, mas Aveiro em Leiria, ok? Então temos uma vila ou cidade chamada Aveiro, mas que é do Distrito de Leiria. Desconheci. Obrigada, Marília, pela partilha. Portanto, temos também aqui a Marília do Céu, de uma agência de investimento de Loures, o Ricardo de Lisboa, da área da banca. Temos o Jaime do Pinecliffs em Albufeira. Bom dia, Jaime, bem-vindo. O Jaime já ganhou do Pinecliffs em Albufeira. Acho que sim, é verdade. Hoje, aqui também está um dia mais ou menos simpático, mas acredito que lá esteja bastante melhor. Bem, eu penso que vamos dar só então, se calhar, mais um minuto e depois arrancamos. Olha, temos aqui o Estevão, da Endogenex, nossa associada. Bem-vindo, Estevão, que é de Porto Alegre. Podíamos fazer aqui uma espécie de festival da canção, com o Alô Luxemburgo. As maravilhas do remoto, não é? É mesmo. Bem, então penso que vamos então avançar e dar início aqui à sessão de hoje. Mais uma vez, muito bom dia a todos e bem-vindos a este webinar. Eu sou a Andréia Jota, sou diretora de marketing e comunicação da Câmara de Comércio e vou estar a acompanhar ao longo desta sessão. Antes de passar aqui a palavra ao João Pedro Guimarães, gostaria apenas de vos recordar as notas habituais, ou seja, que este webinar será gravado, que durante a sessão o vosso vídeo e os microfones estarão desligados, mas que poderão colocar, podem e devem colocar todas as vossas questões na rúbrica do que andei, para que eu depois possa colocá-las aos nossos convidados. E agora passava a palavra ao João Pedro Guimarães, secretário-geral da Câmara de Comércio. João Pedro. Obrigado, Andréia. Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Como alguns de vocês sabem, nós organizamos estas sessões de A2A, ou seja, de associado para associado, já há muitos anos, desde 2012. No fundo aqui o objetivo é sempre o intuito de partilhar conhecimento, partilhar boas práticas entre os nossos associados e as empresas com as quais nos relacionamos. Tradicionalmente eram realizados aqui na Câmara, portanto, eu diria que eram as empresas que nos visitavam, agora são todas as empresas que encontramos aqui no espaço virtual e também com as suas vantagens, como há um bocadinho, penso que era a Paula que referia, com a vantagem de podermos estar juntos, apesar de estarmos em sítios tão diferentes como o Porto e o Pine Cleaves em Albufeira. E, portanto, apesar disso, estamos aqui todos hoje de manhã e ainda bem. Para além disso, acreditamos que esta é uma boa forma de dar uma justa visibilidade ao excelente trabalho que os nossos associados praticam e têm e, portanto, e que vem aqui hoje dinamizar também este evento. Ao longo de todo este tempo, desde 2012, já realizámos mais de 70 iniciativas como estas, com mais de 3 mil participantes e, desde o ano passado, como referia, naturalmente online. Este ano é a quarta já que realizamos. Os temas acreditamos que são e procuramos sempre que sejam, naturalmente, do maior interesse para as empresas e para os profissionais com os quais trabalhamos, ainda que sejam entre eles muitíssimo dispares. Podemos ter temas mais específicos como gestão financeira, por exemplo, ou muito atuais como a realidade aumentada, a realidade virtual ou até o como gerir para além da crise. Hoje, estamos aqui reunidos para falar sobre um tema que nos toca a todos, naturalmente, e que nos toca a todos durante uma grande parte da nossa vida e acaba por ser a vida profissional e depois também com o impacto de ganha-vida pessoal, que é a gestão da carreira profissional, analisando-a em diferentes vertentes e, naturalmente, com os condicionantes que têm essa gestão da carreira no nosso país, com as limitações estruturais que existem e, no final do dia, procurando ser útil, como sempre, e, portanto, aprendermos todos a melhor gerir a nossa carreira profissional. Para nos ajudar a refletir sobre este tema, temos connosco a Aparcide, à qual agradecemos muitíssimo a iniciativa, na pessoa do João Zvedicivo ao seu fundador, mas também com a Paula, com a Helena e com o Luís. Agradeço muitíssimo a vossa presença aos quatro. Temos imenso gosto em que estejam aqui hoje connosco. Não temos dúvidas que será da maior utilidade também para aqueles que nos ouvem. E é tudo aquilo que desejam. Uma boa manhã de trabalho. É assim. Muito obrigado mais uma vez e bom dia, Andréia. Obrigada, João Pedro. Então, agora, antes de passar a palavra ao João Zvedic Silva, e uma vez temos aqui este painel de convidados tão grande e tão experiente, queria só partilhar convosco algumas palavras sobre o percurso profissional de cada um deles. O João Zvedic Silva teve uma longa carreira executiva ao serviço da Unilever Portugal, tanto em funções de marketing, gestão, de direção de recursos humanos, como ainda CEO e Transformation Office and Chief of Staff. Teve ainda uma passagem pela Timoí como diretor de recursos humanos. Com especial vocação para detecção, o recrutamento e o desenvolvimento de talentos, assim como para Advisory, resolveu criar em 2015 a Passite. O João acredita que sucesso e humanidade são conceitos conciliáveis. O Luís Barbosa iniciou a sua atividade profissional na CIPS, onde foi controller, diretor financeiro e administrador de algumas empresas participadas. Em 2008, passou a colaborar com a Dancake de Portugal em funções de reestruturação financeira. E em 2012, ingressou no grupo Moneris como CFO e administrador. Acumulou 15 anos de experiência na gestão do Pelouro de Recursos Humanos e viveu ao próprio vários desafios de mudança profissional que lhe permitem melhor compreender a perspectiva dos seus clientes. A Paula iniciou seu percurso profissional na área da consultoria em 1997, quando integrou o atual Grupo Lift. Em 2009, integra a direção e em 2014 assume o cargo de Managing Partner, onde se manteve durante cerca de 4 anos. Em meados de 2018, deixa a empresa para iniciar um projeto educativo direcionado para crianças, jovens e suas famílias, com atividades de tempos livres, apoio ao estudo e orientação vocacional. O gosto pela gestão surge, pelo interesse pelas pessoas e pela sua importância no desenvolvimento de qualquer projeto. E a Helena é especialista em gestão de carreiras com mais de 11 anos de experiência como Career Management e Outplacement Consultant, em organizações de ensino superior e empresas de consultoria, tanto nacionais como internacionais. Assume atualmente a gestão da área de Career Services do ISEC. Tem 17 anos de experiência no desenvolvimento de projetos de reestruturação organizacional, desenvolvimento de equipas, avaliação e seleção de pessoas, etc. Ou seja, uma vasta experiência ligada às pessoas e tudo o que envolve a sua gestão. Muito obrigada aos quatro por estarem aqui hoje e, João, passe-lhe a palavra. Muito bem. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, João Pedro. Bom dia a todos. Eu gostaria, antes de mais, naturalmente, de reforçar o nosso agradecimento da Uppercite, na pessoa do Sr. Secretário-Geral da CCIP, João Pedro Guimarães, e da Diretora de Martim da CCIP, Andréia Jota, por este amável convite. Uma saudação, em segundo lugar, a todos os participantes, agradecendo o vosso interesse e fazendo votos para que, daqui a uma hora, uma hora e qualquer coisa, pensem que valeu a pena passar este tempo connosco. É isso que vamos tentar fazer. Nós pensámos esta sessão através de dois blocos. Num primeiro bloco, eu próprio vou falar um bocadinho sobre a atividade da Uppercite e, principalmente, sobre o que é essa coisa, gerir carreiras, porquê é que é importante, a quem é que se dirige, o que é que a caracteriza, etc. Prometo não vos matar com modelos conceptuais, vai ser uma conversa, enfim, não em família, mas quase em família, como se dizia antigamente. Na segunda parte, nós vamos estar à disposição de perguntas da audiência, em regime live, obviamente sem rede e, portanto, desde já vos desafiamos para colocarem perguntas que possam ter, obviamente, interesse para a generalidade da audiência. Ora bem, o que é a Uppercite? A Uppercite é uma empresa que se caracteriza por ser, antes de mais, altamente especializada. Porquê é que é altamente especializada? Primeiro, pelo seu âmbito. A única coisa que nós fazemos é gestão e aconselhamento de carreira. Não fazemos mais nada. Não fazemos recrutamento, não fazemos coaching, não fazemos auto-placement, não fazemos consultoria. Portanto, gestão e aconselhamento de carreira. Já vamos ver o que é isso. Segundo nível de especialização. Apenas trabalhamos com indivíduos. Não temos relações monetizadas, ou seja, atividade comercial, com empresas. Terceiro lugar. Trabalhamos apenas com algumas categorias profissionais, ainda que neste caso, com alguma latitude. A nossa agência prende-se com profissões que nós chamamos de gestão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que normalmente pertencem ao mundo empresarial, embora possam ser organizacional, não empresarial. E depois podemos falar de jovens talentos, managers no início da sua carreira, middle managers, diretores, executivos sérios. No fundo, fazemos toda a cadeia de senhoriedade de pessoas que trabalham em funções qualificadas dentro de ambiente empresarial e ou organizacional. Mais recentemente, em 2020, porque em 2020, apesar da pandemia, enfim, tentámos que o mundo não parasse, lançámos uma nova vertical para advogados e outros profissionais do mundo jurídico. Mas a nossa génese, como dizia, tem a ver com aquilo que são as profissões e os profissionais de gestão em ambiente empresarial. Portanto, a Uppercite é uma empresa que faz apenas isto, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, desde janeiro de 2015. Ora bem, quando as pessoas vêm falar connosco, o que é que as pessoas procuram? Eu diria que nós temos três momentos ou três diferentes blocos. Temos um bloco de apoio na tomada de decisão, em sede de carreira, e para isto, não, a avaliação de risco, medir impacto naquilo que é o equity de cada um, tentar detectar ângulos mortos para a tomada de decisão, no fundo, o que nós tentamos fazer é ajudar quem nos procura a ter o maior número de informação disponível e ter o melhor critério, ou o mais racional critério, para que possa tomar uma decisão pelo menos bem informada. São, por natureza, ações, ou se quisermos, iniciativas de curto prazo. As pessoas precisam de ajuda naquele momento para uma tomada de decisão, muitas vezes concreta. Esta é a nossa, digamos, primeira área. Depois nós temos uma segunda área, que é a área mais importante da nossa atividade. Aqui, aquilo que as pessoas procuram é perceber qual é a sua visão, o seu propósito, o seu objetivo de longo prazo de carreira, portanto, para onde é que caminham. Precisam também, ou procuram, definir aquilo que é a sua identidade, a sua proposta de valor, o seu posicionamento atual, e o terceiro elemento, naturalmente, a estratégia. Ou seja, o caminho, as ações que podem conduzir daquilo que é o seu posicionamento atual para aquilo que é a visão de longo prazo que procuram atingir na sua carreira. Esta é, talvez, o aspecto conceptual mais importante do nosso trabalho, porque tudo o que vem a seguir decorre deste elemento, que é pura estratégia, na verdade tem a ver com arquitetura de carreira. Ora bem, na maior parte dos casos, uma vez definida esta arquitetura de carreira, a maior parte dos nossos clientes, de facto, como parte da estratégia, procuram, e nós validamos, que um novo desafio profissional pode ser, digamos que, o elemento imediato que pode fazer mais pela tal carreira, digamos assim, pelo objetivo, por aquilo que está traçado. Nesse sentido, naturalmente, temos que preparar os nossos clientes, neste caso, para quê? Para serem candidatos. Porquê? Porque ser candidato no mercado de procura de emprego qualificado ou altamente qualificado, obedece a regras muito precisas. E, portanto, as pessoas, sim, precisam de ser treinadas, precisam de compreender as regras, precisam de compreender os agentes de mercado, a sua psicologia de tomada de decisão, etc. E, portanto, todo este trabalho de preparação e treino é fundamental. Terceiro momento, ativação. Ida para o mercado. Procura proativa. Neste caso, nós temos que desenvolver esforços com os nossos clientes para que exista um plano de procura que seja multicanal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que procurar emprego significa, por exemplo, saber identificar anúncios, naturalmente, e saber concorrer a anúncios. Isto não é... Concorrer a anúncios não é carregar no CENTE, embora haja pessoas que pensem que é carregar no CENTE e enviar o CV. Precisamos de compreender quem são os agentes profissionais de recrutamento, os famosos caça-cabeças. Quem são? Quais é que são relevantes? Como é que chegamos até eles? Como é que os transformamos em nossos embaixadores? Fundamental. Terceiro, precisamos de ativar as redes pessoais, as chamadas networks, dos próprios candidatos e, eventualmente, da upper side. Quarto, precisamos de perceber se as famosas candidaturas espontâneas ainda fazem sentido e em que condições e com que grau de risco. Quinto, precisamos de identificar aquilo que são os chamados key opinion leaders, mas, neste caso, das áreas de posicionamento profissional de cada um dos clientes. No fundo, a procura é um método e é um método para-científico. Não tem nada a ver com, desculpe a expressão, fezadas, não tem nada a ver com aleatoriedade. Tem a ver com olhar para as coisas com rigor, exigência, conhecimento, método, disciplina. E isso é absolutamente fundamental para que as taxas de sucesso ou as probabilidades de sucesso possam começar a aumentar. Portanto, eu diria que este é o núcleo central e o terceiro tem a ver com o onboarding, ou seja, pessoas que procuram também a nossa ajuda para que uma vez iniciado um novo processo, peço desculpa, um novo desafio profissional, possam ter aceleração do seu impacto, possam navegar eficazmente dentro daquela nova organização, possam desenvolver a sua capacidade de influência e de liderança, etc, etc. Portanto, no fundo, tomada a decisão no início, depois o núcleo central que tem a ver com estratégia de carreira e eventualmente, provavelmente, a procura ativa de um novo desafio e, em terceiro lugar, o onboarding eficaz numa nova organização. Isto é, minhas senhoras e meus senhores, aquilo que nos ocupa todos os dias. Ora bem, na verdade, na verdade, uma das perguntas fundamentais que nos fazem é o que é, afinal, gestão de carreira? Bom, gestão de carreira. A gestão de carreira assenta, essencialmente, numa premissa, a de que é possível, até certo ponto, influenciar o nosso caminho profissional. Se nós não acreditarmos nisto, não vale a pena gerir nada, porque significa que vivemos num mundo da aleatoriedade e do acaso. Portanto, a principal característica, ou se quisermos, a premissa fundamental é que, sim, é possível influenciar o nosso caminho profissional. Dois, ao fazê-lo, conseguimos alterar a equação de valor que retiramos do nosso trabalho, da nossa vida profissional, conseguimos projetar cenários em que, idealmente, aumentamos esse mesmo valor e, para isso, obviamente, temos que identificar as variáveis mais relevantes e, ao mesmo tempo, que são impactáveis pela nossa própria ação. portanto, estamos a falar de um jogo, se quisermos, de estratégia. Qual é o objetivo? Quais são os agentes? Como é que eles se movem? Quais são as variáveis que são influentes do resultado do jogo? Quais são as variáveis em que podemos influenciar para calterar o resultado do jogo e, com isso, aumentar aquilo que seja o valor retirado da nossa carreira? Isto envolve, de uma maneira mais prática, coisas como, por exemplo, identificar, obviamente, as variáveis instrumentais que são exógenas, ou seja, dos outros agentes e endógenas, que dependem de nós próprios. Precisamos identificar que variáveis são estáveis, serão sempre assim, e que variáveis são dinâmicas, vão mudar. Quais são influenciáveis e não influenciáveis? Portanto, compreender as variáveis é muito importante. Segundo, nós temos que identificar também as diferentes dimensões que têm uma valoração subjetiva e que criam maior ou menor retorno para cada um de nós na sua vida profissional. Há pessoas em que a autonomia é fundamental, para outras é o impacto, para outras é o estatuto, para outras é o dinheiro, para outras é o facto de estarem num escritório maravilhoso, para outras é poderem ter flexibilidade. Ora, compreender isto é fundamental porque é isto que vai definir o maior ou menor valor que retiramos da nossa vida profissional e a definição de sucesso e de satisfação em última instância é uma equação subjetiva. Claro, podemos dizer há um conjunto de dimensões que são mais ou menos adquiridas por todos, claro que sim, mas quando vamos à equação individual muitas vezes verificamos que há diferenças significativas noutras dimensões. Depois, naturalmente, tudo isto identificado, nós temos que ter uma visão e temos que ter uma estratégia, ou seja, temos que agir e para isso temos que agir a sério e temos que agir de forma consequente e coerente. Nós temos que ter um pensamento de longo prazo que pode ter lá dentro curvas, ciclos de curto prazo, com certeza que sim, mas subordinada a uma visão maior e, finalmente, está sob jacente em tudo isto, nós temos que conhecer profundamente as regras do jogo e as regras do jogo não são aquelas que nós achamos que são nem aquelas que nós gostávamos que fossem, são aquelas que são independentemente de nós gostarmos ou não gostarmos. Porquê? Porque nunca se pode ganhar um jogo jogando com regras que não são as reconhecidas por quem define as mesmas regras. E isto já agora, se me permitem, é um dos erros clássicos da maior parte de muitos profissionais. É pensar que sabem as regras do jogo e, portanto, naturalmente, vão tentar maximizar o resultado usando e seguindo essas regras. Na verdade, muitas vezes há alguns erros base que depois dão um resultado digamos pobre ou longe daquilo que se preocupa. Ora bem, se nós definimos a gestão de carreira desta forma, a pergunta seguinte é Ó João, isso é tudo muito bonito, mas será que isso é importante? Porque podia ser verdade, mas não ser importante. Na verdade é importante. E é importante desde logo por uma coisa. Porque gerir a carreira significa gerir a carreira. Quer dizer que a carreira é uma coisa que parece ser importante. Porquê que é importante? Por várias razões. Não é só porque nos dá o nosso dinheiro para nós vivermos. É porque nos ajuda a dividir a nossa identidade. E é porque dá-se a entidade à nossa narrativa, àquilo que é a nossa biografia. Os seres humanos vivem de histórias, vivem de identidade projetada. Precisam de se reconhecer e de serem reconhecidos pelos outros. Ora, a dimensão profissional é absolutamente fundamental no século XX e XXI no mundo genericamente. Eu poderia dizer no mundo ocidental, mas na verdade no mundo genericamente. E portanto, obviamente que algo que tem tanta importância para nos dar sentido só pode ser importante. Por isso a carreira é importante. Primeira noção que nos leva à importância da gestão de carreira. Qual é a segunda? A segunda é as regras do jogo mudaram, um, e são complexas, dois. Querem ver? Primeiro, o emprego para a vida que era adquirido há duas gerações atrás e eventualmente há uma ainda andava por aí. Quando eu comecei a trabalhar, enfim, em 1995, já lá há uns anos, ainda se falava disso, deixou de ser adquirida. o emprego para a vida, enfim, nomeadamente nos segmentos de mercado com que a parça trabalha, nunca se esqueçam disso, nós não somos generalistas, não é? Não estamos a falar aqui de todas as profissões, deixou de existir. Segundo, em certos casos, uma coisa fundamental, a dissociação de performance versus garantia de emprego. No mundo de fusões e aquisições, de crises sistémicas, de indústrias que nascem, entram em maturidade, de repente começam a decair e desaparecem, etc. Todos nós conhecemos casos em que a performance de uma pessoa não impediu que essa pessoa passada meia dúzia de meses tivesse que procurar um novo desafio profissional. isto pode parecer hoje uma coisa absolutamente normal para todos nós, mas se nós pararmos para pensar, isto não é nada normal para uma geração que hoje tenha 70 ou 80 anos. Portanto, a dissociação de performance versus garantia introduziu um elemento de risco e um elemento de volatilidade que é absolutamente novo. Terceira ideia, o ownership de carreira. Carreira, primeiro, para a maior parte das pessoas, não existia. Era uma noção abstrata, nem sabia do que estávamos a falar. E para aquelas que existia, muitas vezes em ambiente organizacional barra empresarial, quem tomava conta das carreiras eram as empresas. Através do gestão dos recursos humanos, através dos planos de carreira, dos planos de sucessão, da formação e desenvolvimento, dos programas de progressão, etc. Ora, hoje em dia, parte muito importante da gestão de carreira do indivíduo é da sua responsabilidade. Podemos dizer que até é quase totalmente. Mas isso, enfim, poderia ser uma discussão um bocadinho mais longa. Mas, garantidamente, garantidamente, parte significativa é do indivíduo. Portanto, os modelos paternalistas de gestão de carreira também passaram à história. Estamos em Portugal, estamos aqui. Se falarmos no Japão, há questões culturais diferentes. No Japão, o modelo paternalista ainda via agora, mas nós temos que falar de Portugal, pelo menos da Europa Ocidental, no ano 2021, que é onde estamos. E depois podemos falar das novas formas de trabalho, dos impactos da disrupção tecnológica, dos efeitos da globalização e das crises económicas e sociais que volta e meia nos entram em casa. No fundo, no fundo, as senhoras e os senhores talvez tenham ouvido falar de um acrónimo, de uma sigla, VUCA. Tudo é volátil, tudo é imprevisível, tudo muda, tudo é acelerado, tudo é ambíguo. Ora, é normal que o mundo do emprego qualificado, com o mundo das empresas e das organizações, com o mundo dos profissionais que vivem neste ecossistema, tenha sofrido um impacto grande. Por isso, gerir carreira é importante. Finalmente, porque assenta em premissas verdadeiras. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que gerir uma carreira, embora não seja uma garantia de um resultado determinado, é sem dúvida uma melhoria probabilística, tal como podemos dizer ao contrário. Não gerir uma carreira é quase uma garantia de não maximização do retorno. Portanto, se nós pegarmos nestes vetores, começamos a perceber porque é que se fala tanto em gestão de carreira, por um lado. Segundo, porque é que isto pode ser importante para cada um de nós e de nós. Terceiro, porque é que há 10, 20 anos pouco se falava de profissionais e de empresas nesta área e de repente começa-se a ouvir falar. Na verdade, na verdade, quando eu criei a UpperSite, parte do Insite residiu nestas mesmas razões. Começar a perceber para onde é que nós íamos caminhar, começar a perceber o que é que já estava a acontecer mas muitas pessoas não estavam a ver e tentar conceptualizar e modelizar tudo isto numa oferta de serviços profissionais que pudessem servir os indivíduos a melhor compreenderem as regras do jogo e a jogarem melhor este mesmo jogo. No fundo, essa foi a origem daquilo que hoje é. a UpperSite. Uma pergunta que às vezes nos fazem e quando não fazem eu gosto de brincar na mesma é quem é que pode dispensar a gestão de carreira? Uma pergunta interessante porque há pessoas que podem dispensar. Por exemplo, génios. Mas atenção, génios reconhecidos não são génios auto-proclamados. Eu costumo dizer que nós na UpperSite teremos falado nos últimos seis anos com alguns milhares de profissionais. Génios eu nunca conheci nenhum. Pessoas espetaculares, fantásticas, excelentes, de grande nível, até de classe, quase mundial em alguns casos. Mas génios, já estamos a falar de meia dúzia de pessoas por categoria profissional. portanto, cuidado com essa gestão da auto-imagem e da auto-expectativa. Segundo, aquilo que eu chamo de sortudos profissionais. Aquelas pessoas que não precisam fazer nada e as coisas acontecem. Não é uma estratégia que eu recomendo a ninguém, mas admito que possa haver alguém que possa beneficiar deste tipo de situação. Depois, há pessoas que são adeptas do acaso e da aleatoriedade. Navegam bem assim. São quase como piratas. Agora fazemos isto, depois fazemos aquilo, depois saquemos aquela ilha, depois pode ser que haja uma oportunidade. Enfim, há de facto pessoas que gostam e sentem-se bem. Também me parece que a maior parte destas pessoas têm características psicológicas que não são reconhecíveis na generalidade dos profissionais. Também não quero dizer que maximizem o retorno no fim do dia. Podem achar graça essa forma de viver a sua carreira. Não quero dizer que um dia possam chegar ao Porto que gostavam no seu íntimo de chegar. Empreendedores a sério e detendedores de capital, naturalmente, gerir uma carreira é uma coisa que tem muito a ver com a dependência que nós temos de outros agentes e, portanto, o jogo do empreendedor, o jogo do empresário a sério, de um capitalista a sério, é um jogo diferente. Tem também as suas regras e os seus agentes, mas não é, naturalmente, andar à procura de emprego, andar a gerir a sua carreira por conta de outra. Portanto, estão, de certa maneira, isentados deste tipo de exercício. Naturalmente, profissionais que pertençam a categorias com muita procura e que a procura é muito maior que a oferta. Todos nós sabemos que se trabalharmos em automação, em robótica industrial, em data science, em digital, transformação, etc., eventualmente, em machine learning, etc., provavelmente, nós não teremos grandes problemas a encontrar emprego e até a irmos crescendo por dinâmica natural. Mas, estamos a falar, ainda hoje, num país como Portugal, de uma minoria de profissionais. E, finalmente, há um grupo de pessoas que, quer queiramos, quer não, podem dispensar a gestão de carreira. Aquelas pessoas que têm trunfos, digamos, diferenciados, baseados em fatores anómalos. Não vou, digamos, elaborar muito sobre isto, mas se eu tiver uma rede de acesso, se eu tiver influência, se eu tiver um conjunto de relações com decisores absolutamente relevantes, muitas vezes, a minha carreira é gerida, como é que eu ia dizer, em segunda derivada. Ou seja, as coisas acontecem porque eu conheço as pessoas certas, porque as coisas correm quase como eu pouco preciso de fazer. Temos que reconhecer estas coisas, vivemos num país em que isto é uma realidade, eu diria que nos outros países é também uma realidade, mas nós preocupamos com a nossa e é essa que nos deve preocupar, e temos também perceber que muitas vezes quando trabalhamos com clientes na nossa casa, às vezes perdem corridas, é normal, faz parte, perder corridas para outros candidatos que usem regras de mercado é um incentivo para melhorarmos, para sermos melhores para a próxima, temos que aceitar, às vezes custa um bocadinho perder corridas quando existem fatores destes, mas faz parte da vida, e portanto temos que reconhecer que existe este segmento. E, enfim, falando em Portugal, uma pergunta que também nos colocam muitas vezes é se Portugal apresenta uma dificuldade especial, que características é que nos definem, etc, etc. Bom, Portugal, neste particular, sim, tem um grau de dificuldade significativo, eu acho que todos nós reconhecemos isso, os nossos amigos, nossas famílias, nós próprios muitas vezes em determinado momento da nossa vida quisermos mudar de emprego, quisermos mudar de indústria, quisermos mudar de área funcional, quisermos ou tivemos que, e as coisas não são fáceis. Secar era importante perceber porquê que não são fáceis, porque se nós percebermos, talvez possamos, lá está, agir sobre algumas dessas razões que tornam o desafio difícil. Bom, em primeiro lugar, nós temos razões que são de natureza quantitativa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a relação entre a procura e a oferta está desequilibrada a favor da oferta de talento. Portanto, significa que há muitas categorias profissionais, muitos grupos profissionais, em que nós temos um estoque de oportunidades que é inferior às pessoas que potencialmente estão disponíveis barra interessadas. Podemos falar um bocadinho sobre isto. Porquê que o estoque é baixo? Bom, em primeiro lugar, porque a criação líquida de emprego está indexada à dimensão do país e ao dinamismo económico. Segundo, porque em muitos setores e muitas empresas a rotação é baixa. E, portanto, se nós somarmos estas variáveis, aquilo que verificamos é que o estoque, o número de oportunidades real, é pequeno. Isso não seria um problema se nós tivéssemos um número de concorrentes equilibrado. Mas, na verdade, não temos. E porquê que não temos? E aqui é preciso falar um bocadinho sobre coisas um pouco mais de detalhe, mais finas. Bom, porque temos um mercado de pessoas que estão interessadas porque estão desempregadas? É um facto. Porque temos um mercado de pessoas que estão aparentemente empregadas, mas estão subempregadas? é um facto. Em terceiro lugar, porque temos um conjunto de pessoas que estando empregadas, na verdade, estão, como se costuma dizer, desesperadas por mudar. O que quer dizer que as barreiras à saída podem ser negativas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que um bom desafio profissional a ganhar menos, eventualmente, pode ser interessante para uma pessoa que esteja nesta situação. Porque temos a diáspora portuguesa, não se esqueçam de muitas pessoas portuguesas que vivem e trabalham no estrangeiro, que são qualificados e que muitos deles gostariam de regressão. E, finalmente, porque temos um fator de atração que é Portugal, que é Lisboa, que é aquilo tudo que o país tem sido nos últimos 10 anos e que nos tem colocado em muitos meios de comunicação e, portanto, naturalmente, há pessoas que pensam em vir, viver e trabalhar para cá. Se nós somarmos isto, temos o desequilíbrio entre a oferta e a procura. Muito bem. Mas isto não é suficiente para explicar a dificuldade e, então, passamos às razões qualitativas. Nas razões qualitativas vamos apenas definir os eixos fundamentais. Um deles é o peso do invisível e do informal. O invisível é um mercado muito grande em que não há anúncios e, portanto, as pessoas passam-lhes ao lado só tendo acesso a certos meandros e certos círculos é que conseguem entrar nestas corridas. Isto é o invisível e depois temos o informal que é quando os processos de recrutamento são feitos de forma completamente amadora. Muitas vezes com base a e-mails para os amigos ou para os conhecidos. Isto significa que há uma assimetria de acesso. Nem toda a gente tem acesso às mesmas oportunidades. É evidente. Segunda dimensão, a grande preferência do decisor português pela confiança em detrimento da competência. Naturalmente que dentro de certos limites. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os portugueses que têm responsabilidades de recrutamento são muito orientados para evitar o risco e para aquilo que eu chamaria o imediatismo de curto prazo. Aquilo que é preciso é pessoas que comecem a fazer as funções, que as façam rapidamente, com um grau de capacidade elevado e que se encaixem bem na cultura organizacional. Isto faz com que a experiência, os skills e o conhecimento em primeira mão das pessoas seja sobrevalorizado e que o potencial, as competências, o valor futuro que um profissional pode trazer a uma organização sejam subvalorizados. Tem também uma outra implicação. É que o número real de posições para a qual uma pessoa realmente é considerada é muito baixo. E, portanto, temos um mercado complicado em que existe poucas oportunidades, muita concorrência, em que existe um critério em que a confiança é sobreponível ou sobrepõe-se à competência, em que a aversão ao risco e o conservadorismo leva, tanto no mercado formal como informal, a um baixo número de oportunidades em que realmente cada pessoa pode dizer eu serei considerado de forma séria. E, finalmente, uma coisa que nos deixa a todos tristes, tristes, aliás, acho que é muito verdade, que é o chamado heterismo, ou seja, a discriminação com base na idade. Nós temos muitos fóruns, falamos com muitas pessoas, metade das pessoas quando se fala disto disfarçam, assobiam-me para o lado, dizem que não, mas, na verdade, na verdade, nós trabalhamos na per-site com muita, muita gente e, na verdade, na verdade, nós percebemos que basta ter em Portugal mais de 50 anos para esta taxa de probabilidade de cair aí a pique. Portanto, das duas uma, ou é um grande azar dos clientes na per-site, que não são representativos do mercado, ou, se calhar, nós é que estamos certos, infelizmente, quando reconhecemos este problema. Ora bem, a nossa perceção é que realmente nós temos um problema sério em Portugal, com o heterismo, com a discriminação com base na idade, o que vai acrescentar dificuldade aos eixos que eu acabei de explicar, que nesse caso são aplicados a toda a gente. Portanto, as pessoas têm um bocadinho mais de experiência, de senioridade, têm a dificuldade dos outros todos, sumando-se, naturalmente, este fator específico. Bom, 30 minutos, era isso que eu tinha para falar, peço desculpa se foi muito intenso, muito rápido, etc., mas queria dar a todos uma ideia sistémica de o que é que nós somos, do que é que nós fazemos, porque é que aquilo que nós fazemos é importante, o que é que os nossos clientes procuram, como é que nós abordamos os temas, quais são as regras fundamentais, quais são as dificuldades fundamentais, porque se isto não fosse importante, se isto não fosse difícil, é muito simples, não havia aparcente. Portanto, se nós existimos, provavelmente é porque os senhores e as senhoras reconhecem que alguma coisa mudou, que alguma coisa é de facto muito difícil e que é preciso o apoio especializado para ajudar a resolver com sucesso este tipo de temas profissionais. Muito obrigado, esta era a apresentação, ou se quiser, a alocução que eu tinha preparado e a partir de agora estamos à disposição, eu, a Helena, a Paula, o Luís, para responder a perguntas que as senhoras e os senhores queiram fazer. Muito obrigado. Obrigada, João, acho que foi muito esclarecedor e útil aqui todas estas, vá lá, estas alertas e ao fim e ao cabo fazer aqui esta contextualização e este enquadramento sobre este tema. Se calhar colocava só, já aqui duas questões, mas antes de passarmos aqui a estes temas da audiência, colocava só uma questão que eu acho que também que todos nós nos perguntamos, que é, tendo em conta o contexto atual, ou seja, do nosso país e que vivemos, não é, desde março do ano passado neste contexto de pandemia, está mais difícil ou não encontrar um novo desafio profissional, tendo em conta, pronto, obviamente, todas aquelas condicionantes que já referiu. muito bem, respondo eu, ou passamos agora, eu respondo a dreia e a seguir vamos dinamizar aqui os colegas. Ok, então respondendo a esta pergunta, curiosamente, todos os indicadores que nós temos são positivos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a taxa de sucesso, por exemplo, dos clientes da Uppersite que procuram efetivamente o novo desafio profissional, teve o seguinte comportamento, em 2020 caiu, em 2021, nos primeiros 4 meses, é significativamente superior, em ritmo. Portanto, se olhássemos para o nosso portfólio e disséssemos isto representa o país, aquilo que poderíamos concluir é que as coisas estão com mais dinamismo. Este é um primeiro indicador. Segundo indicador muito importante, o que é que os nossos clientes nos dizem? Porque não é só quando têm sucesso, é. Há mais ou menos oportunidades, há mais ou menos processos e aquilo que verificamos é que há muitos que estão em vários processos e, portanto, se olharmos agregadamente, também é um bom indicador. Terceiro indicador, então e o que é que dizem os recrutadores profissionais? Nós na Uppersite, enfim, sem fazer concorrência, não é esse o tema, há este evento, nós organizamos conversas mensais com casas do Executivo Santos e uma das perguntas sacramentais é esta. E, sem exceção, em janeiro, fevereiro, março e abril, portanto, quatro eventos com quatro casas, todas nos confirmaram a nossa percepção. A atividade está a arrancar bem, o ano está a correr bem, têm mandatos de recrutamento, etc. Ora, se isto é assim, como é que isto joga com o tema da pandemia? Eu acho que aqui temos que ser um bocadinho mais complexos na análise. Dizer só duas coisas, uma é, primeiro, vamos ver, porque há um tema de moratórias que pode ter aqui uns efeitos complicados, por acaso as notícias desta semana parecem que são positivas da parte do governo em termos de apoios às empresas e, de facto, podemos estar aqui numa bomba relógio, até preciso ter cuidado, mas há uma outra dimensão que é fundamental, que é a dimensão de indústria. É óbvio que num cenário de crise há pessoas, empresas, que estão muito mal. Qual é que é o indexador ou o indexante fundamental? É a indústria. Portanto, estamos neste momento perante um cenário que é misto. Para indústrias inteiras estamos mal, para muitas indústrias, felizmente, estamos melhor do ano passado, o que é um ótimo indicador em termos da resiliência da economia e da capacidade de recuperação. penso que isto responde à pergunta. Sim, creio que tem. Obrigada, João. Então, vamos aqui, vou lançar-vos duas questões que já as têm aqui. Primeira, a questão, profissionais séniores em busca de uma oportunidade onde devem apostar mais, no executive search ou no contacto direto com empresas mais pequenas? não sei quem é que quer responder. Posso começar eu, se quiserem? Força, Luís. Bom dia a todos, muito obrigado por estar aqui. Eu creio que a questão não se deve colocar em executive search ou em empresas. Acho que isso não é o, é i. nós temos que encarar a gestão de carreiras no nosso ver como uma gestão de probabilidades e, portanto, eu penso que nós temos que apostar quer em abordagens diretas em empresas com critério dentro de determinados setores que façam sentidos para a pessoa em função da carreira que ela teve até hoje e da carreira que é possível perspectivar para o futuro, mas, obviamente, que nós não podemos passar à margem do que é o mercado de executive search. Enfim, os profissionais de executive search são mais ou menos unânimos em reconhecer que menos de metade de todas as ofertas de emprego passam por executive search, ou seja, há um peso muito grande de posições que são colocadas por contactos diretos em função da tal confiança que o João há pouco referia, mas, de facto, o volume de emprego sénior que passa pelas mãos da executive search é também muito significativo, portanto, o que me parece que faz sentido não é pensar em empresas, em abordagem direta à empresa ou abordagem a executive search, é fazer as duas coisas enfim, com critério, portanto, nunca recomendarei a ninguém, penso que isso não faz muito sentido, disparar CVs não solicitados para todo o lado em todas as direções. Agora, ter por hábito criar uma rede de relações quer com executive search, quer praticar networking fora da empresa onde estamos e tentarmos desenvolver contactos junto de outras empresas é algo que devemos fazer por sistema para que possamos quando é a altura de procurar emprego ter essa rede criada. Um dos erros que me parece que muita gente comete é só se lembra do networking quando quer procurar um emprego e portanto quando está naquela fase de busca de um novo emprego desenvolve imensos leads, lança imensas sementes de networking depois arranja emprego e desliga todas as sementes inclusive com os profissionais de executive search portanto eu creio que nós temos que considerar sempre o setor de executive search também temos que perceber quando procuramos emprego eles não trabalham para nós pessoas à procura de emprego o executive search trabalha para os clientes que lhes pedem que identifiquem pessoas e portanto nós que estamos à procura de emprego somos digamos assim a matéria-prima do executive search mas eles não trabalham para nós portanto o que eu acho que faz sentido é trabalhar os dois eixos em simultâneo Obrigada Luís Podia só complementar aqui com uma nota que o João falou há pouco e tem a ver com a coerência e a coerência da abordagem que é feita e isso eu diria que é um aspecto fundamental porque lá está como o Luís dizia não é disparar se a vez para todo lado mas olharmos e percebermos onde é que faz sentido o meu perfil onde é que faz sentido de acordo com o objetivo que eu tenho muito interessante termos isto bem definido com o meu posicionamento onde é que eu posso ter uma boa resposta e de acordo com isso ir jogando várias vezes digamos nos diversos tabuleiros esta questão aqui do network é sempre uma questão interessante porque o network não tem a ver com o número de telemóveis ou o número de e-mails que eu tenho o número de endereços de e-mails que eu tenho na minha agenda não tem a ver com o meu número de amigos mas tem a ver com as pessoas que me reconhecem ou seja com os quais eu quando for fazer uma chamada ou com o cliente interagir tendo em conta este objetivo que me vão ouvir que me vão reconhecer não são os amigos de café podem também ser amigos de café mas são pessoas que me reconhecem enquanto profissional e muitas vezes é um cliente com quem trabalhei durante dois anos ou com quem eu estive durante dois meses tem muito a ver com esta questão também esta coerência tem que ser transversal em todos os canais que nós formos que nós podemos utilizar Obrigada Paula Eu ia só fazer aqui totalmente de acordo ia só fazer aqui uma pequena um pequeno acrescente a uma coisa que acho que é importante que é a pessoa que fez a pergunta peço desculpa devia ter registrado o nome falou em pequenas empresas especificamente quando nós contactamos empresas diretamente nós podemos estar à procura de emprego ou seja de funções há organigramas há um conjunto de estruturas e portanto sou diretor de marketing gostava de ser diretor de marketing gostava de trabalhar em marketing tudo isso quando nós falamos muitas vezes de pequenas empresas eu acho que as pessoas que procuram deviam mudar um bocadinho a sua linguagem e deviam pensar essencialmente naquilo que é o valor que podem levar mudar é quase como se fosse um business case que é se eu fosse consultor nesta empresa se eu batesse à porta e me abrisse a porta o que é que eu tinha para vender é querer ser diretor de marketing não é dizer se calhar a sua empresa que não tem marketing já está numa fase em que se calhar o marketing podia criar valor e se eu conseguir criar relação convencer muitas vezes o pequeno acionista o pequeno dono o fundador o diretor-geral que acumula às vezes podemos começar a conversar portanto as pessoas também têm que na forma e na linguagem que usam a perceber que não é a mesma coisa bater à porta de uma grande corporação a pedir emprego através de uma estratégia de relação tudo isso muito bem dito pelo Luís e pela Paula e ir ali ao senhor que tem uma pequena oficina de aula mecânica mas que entretanto cresceu e vende 10 milhões de euros e que trabalha ele e mais de 3 pessoas portanto acho que às vezes não devemos esquecermos disso que é a oferta relaciona-se com a procura qual é a linguagem da procura quais são as preocupações da procura onde é que estão as dores da procura quais é que são os pontos em que eu posso ajudar a debelar essas dores talvez seja o caminho mais curto mais realista para podermos abordar pequenos players apenas o menor obrigada e acho que muito relevante bem temos aqui mais algumas questões a gestão de carreiras como nos está a ser apresentada em que medida se pode aplicar no setor público onde o fator C ou confiança como foi referido é determinante face à competência ok talvez possa então avançar com esta com esta questão eu penso que o setor público é um setor muito específico portanto só se pensarmos que a entrada e a evolução na carreira dentro do setor público obedece-se muito aos concursos públicos à abertura a novos concursos para progressão na subida de categoria no entanto nem todas eu penso que aqui nem todas as situações nem todas as funções podem ser de confiança ou de fator C tudo também depende da proatividade que cada um de nós pode ter para identificar por exemplo áreas de melhoria ou áreas que podem ser novos projetos que podem ser implementados e ter a proatividade de construir uma proposta de se fazer e de apresentar a quem a quem pode decidir portanto fazer um bocadinho aqui este trabalho de avançar proativamente sem estar à espera que alguém venha pedir para o fazer é de facto um setor muito especial obviamente que sim mas eu tenho visto alguns casos de pessoas que ou entram em situações de mobilidade e saem para outras áreas da administração pública ou local outras pessoas têm a coragem até de sair da administração pública e portanto e procurar oportunidades fora deste setor ou então portanto de facto ter aqui uma atitude mais mais proativa não esperar que as coisas aconteçam mas fazê-las acontecer às vezes isso é possível embora obviamente que não deixa de ser uma área com as suas características muito próprias e que é diferente do resto do mercado não sei se alguns dos meus colegas terá eu queria só fazer também aqui um complemento nós por vezes encontramos profissionais que estando ligados ao setor público têm ecossistemas nas organizações onde trabalham que são bastante próximas da gestão privada portanto eu creio que não devemos partir do princípio de que no setor público o mérito não conta enfim acho que todos entendemos que há critérios diferentes como a Helena diz há contextos um bocadinho diferentes mas há muitas organizações dentro do setor público que têm de facto contextos de gestão que se aproximam bastante da gestão privada queria só também dizer uma outra coisa que é eu creio muito que a gestão de carreira passa muito por nós por cada um de nós e eu normalmente resisto muito a que nós procuremos desculpas para não gerirmos a nossa carreira não corremos um determinado risco porque temos os nossos filhos não tentamos pensar dar um passo em frente porque sempre fizemos determinada coisa em determinado setor depois temos o problema dos ecossistemas em que trabalhamos que também acreditamos que são fatores e obstáculos e de facto o que eu vejo é que há uma enorme diferença entre o número de pessoas insatisfeitas com o seu trabalho com o seu chefe com aquilo que faz e o número de pessoas verdadeiramente dispostas a fazer alguma coisa sobre isso e pronto não queria ser aqui um bocadinho não queria ser provocatória isto tem a ver com a pergunta em si que foi feita mas creio que de facto nós não devemos aceitar demasiado facilmente que o contexto nos coloca um obstáculo incontornável a que façamos uma gestão de carreira e até eu isto me permite porque o fator C não existe só no setor público não desenganemos-nos disso o fator C deixamos-me dizer a ver o que entendermos tem muito a ver com uma vez mais a nossa rede os nossos contatos a quem é que nós nos mostramos quem é que reconhece o nosso trabalho portanto há naturalmente às vezes algumas somos humanos e toda a gente é humana e pode ter ali algum fator mais pessoal mas nós estamos a falar de profissionais e se eu enquanto profissional me fizer valer eu diga que o fator C se calhar conseguimos diminuir um bocadinho essa relevância ele existe em todo o lado em todo o lado Obrigada Paula Posso só acrescentar duas coisas? Peço desculpa não quero Sim, sim Sim só duas notas adicionais uma sobre sobre a experiência da upper side nós não trabalhamos com profissionais do setor público que têm especificamente como objetivo continuar no setor público é curioso no nosso histórico o que é que nós temos? profissionais do setor público que pensam bom, eu sou um profissional que por acaso disse institutos da vida escolhas oportunidades fiz uma carreira no setor público ou estou como posição mas considero as oportunidades tanto no público como no privado e aqui o que o meu colega Luís é absolutamente disse é absolutamente verdadeiro quando nós estamos a fazer trabalhos com estes clientes muitas vezes nós próprios na upper side deparamos com o grau de profissionalismo de gestão de complexidade que não fica atrás de muitas entidades privadas portanto aquela coisa de que epá não fazem nada isto e aquilo nós sabemos de onde é que isso vem não vamos estar agora aqui a debater o tema mas muitas vezes há missões de gestão altamente complexas não é muitas vezes basta ver o que se passa agora com o sistema nacional de saúde e com a vacinação para perceber é que tem que haver elevada competência e capacidade no sistema público caso contrário isto não funcionava portanto estas pessoas como o Luís dizia talvez possam posicionar-se também para os mercados privados e aqui sim temos como dizer temos registro de sucesso em pessoas fazendo a mudança de cargos públicos para cargos privados portanto essa era a primeira referência que eu queria fazer a segunda referência tem a ver com o que a Paula disse a questão do fator C não existe só no público existe no privado com certeza que existe em todo o lado e o que eu acho é que nós temos que fazer uma separação muito clara entre aquilo que é o fator C e aquilo que são estratégias de influência porque senão caímos aqui numa espécie de preto e branco maus e bons e é uma exatice o fator C deve estar associado a coisas em que a falta de mérito a falta de elegibilidade a falta disto e daquilo não é impeditivo da pessoa ser escolhida e portanto a pessoa foi escolhida por outras razões completamente contra isto outra coisa é reconhecer que uma pessoa tem mérito tem capacidade vai à luta mas precisa de dar-se a conhecer às pessoas certas precisa de ser conhecido ninguém está a dizer que não vai ser entrevistado nem avaliado nem etc mas aquela pessoa que diz eu não faço nada para desenvolver as minhas relações porque acho que é tudo um pecado normalmente o resultado é vai ficar um pecado portanto atenção só a esta espécie de fundamentalismo porque conduz-nos se for para um lado tem aspectos éticos e morais se for para o outro tem aspectos pragmáticos que também não são não levam um resultado fantástico era só esta esta obrigada João aqui por este complemento então temos aqui uma questão em primeiro lugar estamos a agradecer esta excelente iniciativa portanto agradecer a vocês obviamente e que gostava de perguntar por dicas e sugestões de como podemos fazer para uma gestão de carreira eficaz isto é depois de alcançar a oportunidade pretendida como gerir a carreira na minha perspetiva e portanto e de acordo com aquilo que nós com os princípios que nós seguimos na parçaio eu penso que é fundamental e há bocadinho já foi referido pelo meu colega que relativamente por exemplo ao networking não eu tenho já atingi neste momento estou satisfeita com a função com a posição que estou a assumir mas é importante manter a sua rede de contactos ativa porque se daqui a dois três anos não interessa portanto pretender fazer uma nova mudança nessa altura vai outra vez ter que se calhar ativar muitos contactos portanto ir gerindo a rede de contactos fazer uma gestão contínua da rede de contactos é fundamental depois perceber se aquele cargo que estou a assumir neste momento já é portanto se eu tiver uma visão da minha carreira onde é que eu pretendo chegar e refletir um bocadinho sobre isso será que eu já estou no ponto de chegada será que já atingi o meu objetivo último em termos da progressão da minha carreira e que depois disto portanto estou já a trabalhar numa retirada do mercado ou ainda há algo mais ou posso ir um bocadinho mais longe nesta perspectiva de visão mais a longo prazo e portanto se ainda há mais etapas a percorrer ao longo da nossa vida profissional há que dar estes pequenos passos para atingir esse objetivo último e portanto não e continuar e continuar a pensar qual é o objetivo a seguir qual é a meta a seguir que eu tenho que atingir para a concretização do meu objetivo último do atingimento da minha visão gerir continuar a gerir a minha rede de contactos continuar a estar atento ao mercado e penso que essencialmente acho que é fundamental mesmo que eu me sinta satisfeita com o que estou a fazer eu não posso desligar daquilo que está a passar à minha volta se não vou continuar exatamente a fazer o mesmo até ao fim da minha carreira não sei se algum colega quer complementar eu só numa perspectiva de dica é uma dica que eu dou muitas vezes que é um caderninho preto acho que nós temos que um bocadinho nesta lógica do exercício que a Helena estava a dizer a carreira termina quando? termina se calhar quando nós terminamos tem que ser algo que tem que ir sendo analisado e perspectivado em contínuo até porque hoje estou muito satisfeita nesta função mas hoje para mim o mercado muda e eu entretanto não fiz um acompanhamento e vou ter que acompanhar o mercado pensemos por exemplo no digital a entrada do digital nas nossas vidas não digo nos últimos dois anos mas nos últimos dez anos quem estava no ativo como eu estava de repente na área de comunicação entrou no mundo digital e é um mundo completamente novo portanto por muito que eu esteja satisfeita em determinada altura tenho de facto que ter noção no contexto onde estamos e acho que muitas vezes é esse o maior o maior o maior o que vai digamos o que se faz é ok agora estou bem portanto estou aqui e está resolvido e não está resolvido porque as coisas mudam e nós temos que estar de facto sempre em formação constante curiosidade é muito importante nos tempos curiosos é muito importante percebermos que não é só a nossa empresa não é só o nosso trabalho há um contexto há um mercado e as coisas mudam há mais do que o nosso país o mundo vai muito além de Portugal a forma como tudo isto interage e eu falo no caderninho preto porque eu acho que é daquelas são notas que nós temos que ir tomando e nós temos que dar a nós próprios esse tempo e essa reflexão e temos que nos obrigar há pouco o Luís falava nisto nós temos que nos obrigar temos nós a liderar temos nós a comandar e a tomar as decisões portanto vamos fazendo perspectivas eu agora cheguei aqui a esta posição se a nossa posição faço isto estarei aqui dois, três anos mas além disto o que é que há? às vezes são coisas que não têm a ver com a progressão normal têm a ver com a minha satisfação pessoal com o meu bem-estar com a minha felicidade porque no fim do dia a carreira como o João falou na apresentação inicial faz parte da nossa identidade portanto é uma parte muito importante de nós só gostaria de acrescentar só um pequeno ponto não é só o contexto pode mudar as próprias organizações podem mudar nós mudamos as pessoas dentro das organizações mudam as empresas podem ser adquiridas pode haver uma fusão portanto há aqui um conjunto de coisas que pode acontecer e gostaria muito de chamar a atenção para algo que acontece com muita frequência que é quando a pessoa se sente confortável a tendência é para se acomodar não estou a dizer que é o caso da pessoa com a questão mas de uma forma global pode haver uma tendência de acomodação e de estagnação e portanto numa perspectiva de gestão de carreira é fundamental estarmos continuamente de desenvolver as nossas competências adquirir novas competências fazer formação para que aos olhos do mercado continuemos a ser competitivos continuemos a ser elegíveis para novas funções para novas posições noutras indústrias ou noutras empresas na mesma indústria portanto a pessoa não deve simplesmente ficar descansada deve continuar sempre nesta perspetiva de o que é que eu posso aprender mais em termos de conhecimento em termos de desenvolvimento de competências portanto não ficar simplesmente acomodado que isso é a pior coisa que se pode fazer em termos de gestão de carreira na minha perspetiva eu queria só complementar como o João explicou nós estamos num mercado que é por definição conservador em termos de recortamento e onde a experiência que nós acumulamos tipicamente é sempre priorizada face ao potencial que eventualmente nos está identificado ou seja as pessoas são muito mais recortadas pela experiência do que propriamente pelo potencial isso significa que nós temos que gerir a nossa carreira seja para mudar da empresa seja para estar na mesma empresa com critérios anti-acomodação que a Helena está a referir que até são a meu ver bastante parecidos e portanto se eu chego se eu faço uma carreira em que estou 20 anos na mesma empresa 15 anos na mesma função e depois penso que vou chegar ao mercado e que vou ter um mercado brutal e que toda a gente vai reconhecer imenso valor o mercado vê isso com reservas com preocupação o facto de eu não ter conseguido ter evolução naquele período portanto seja para crescer dentro de casa seja para sair e para mudar de empregador nós de facto temos que combater essa acomodação garantir que temos uma perspectiva de crescimento dentro de casa sou pena depois o mercado nos ver com reserva e portanto outra coisa que eu também queria dizer é nós muitas vezes na experiência que vamos tendo de contacto com profissionais de executive search eles estão sempre a dizer isto quando se muda quando se está bem é que se muda muitas vezes as pessoas esperam para começar a ter um processo de mudança quando já estão francamente desiludidas francamente frustradas sem qualquer esperança sobre a sua carreira e esse obviamente não é o momento de mudar o momento de mudar é antes é nós conseguirmos detectar sinais de que parámos de evoluir de que estagnámos de que nos acomodámos como a Helena está a referir Obrigada Luís temos aqui uma provocação para vocês e então a gestão de carreira que olha sobretudo para o médio e longo prazo e para o potencial do indivíduo não será talvez um processo em sentido contrário ao movimento do atual mercado de trabalho que é muito conservador e que olha sobretudo para o imediatismo pergunta como conjugar estes dois processos como não deixando de olhar para o potencial se seguem as regras do jogo Excelente pergunta nós vamos lá ver Obrigada quem fez a pergunta provocações é que são bem-vindas vamos a isso o longo prazo é uma soma de curtos prazos a estratégia tem tática a tática tem a ação nós não podemos olhar e fixar aquilo que vai acontecer que queremos que aconteça daqui a 10 ou 20 anos e trabalhar com base como se daqui até lá isso não existisse nós dissemos não foi isso é que temos de ser capazes de fazer jogos permanentes em que fazer fast forward para o futuro e rewind para trás para o presente é uma capacidade e uma competência dito de outra maneira todos os passos que nós damos hoje regidos por regras de curto prazo têm impactos a longo prazo todos os caminhos de longo prazo todas as visões se andamos para trás têm precedências probabilísticas ou seja se eu fizer certas coisas aumenta a probabilidade de lá chegar ser capaz de fazer a síntese entre estes dois planos isso é que é o segredo portanto nós não somos uma coisa contra a outra nós o que tentamos é fazer a integração plena dos dois planos portanto este é um digamos um primeiro tema conceptual segundo tema é quando nós falamos em visão de carreira nós falamos de visão de carreira para o indivíduo nós não vamos para a empresa nós não vamos dizer ao indivíduo que quando chegar a uma entrevista se vai relacionar com os recrutadores em termos de longo prazo não nós vamos ensiná-lo a ele de forma invisível saber pensar futuro e relação com o presente e quando vai para o mercado fala a linguagem da eficácia e se o mercado fala a linguagem da experiência dos skills do track record do conservadorismo do perímetro pequeno ele tem que saber ganhar usando essa lógica portanto na verdade na verdade nós não andamos a pregar modelos conceptuais visionários cheios de bondade teórica que depois não levam a nada na prática porque a maior parte das pessoas que vem ter connosco na verdade procuram um novo desafio profissional e se nós não formos capazes de ganhar ou de ajudar nesse jogo de curto prazo e de eficácia não serve de nada fazermos grandes desenhos estratégicos portanto percebo a provocação não é tema da upper sight porque se há coisa que nos caracteriza é sermos muito muito orientados para o mercado ou seja nós às vezes até somos acusados um bocado enfim não é acusados mas somos conotados com isso quando as pessoas dizem vocês claramente não fazem coaching vocês claramente não entram não fazemos porque nós queremos rematar a baliza marcar golos e ganhar o campeonato só se ganha o campeonato jogo é jogo e só se ganha um jogo se marcar golos portanto a upper sight sabe perfeitamente que no curto prazo as regras que mandam são determinadas e que os nossos clientes na qualidade de candidatos têm que ganhar os jogos nessas regras como é que isso não os faz esquecer uma visão a mais de longo prazo uma certa consistência e um propósito é um plano que está digamos assim paralelo não sei se conseguia responder à pessoa que fez a pergunta mas acho que reconheci o tema que está sobre o gestante e é um tema naturalmente relevante sim obrigada dispôs muito bem é exatamente isso portanto que eu acho que a pessoa deve definir objetivos a 3, 5 anos por exemplo mas sempre com em sintonia com a visão com o sentido que quer dar à sua carreira numa perspectiva mais a longo prazo portanto no fundo acho que o João acho que respondeu perfeitamente eu queria talvez desse só um exemplo que é uma situação que aparece muitas vezes com alguns clientes e é uma coisa que acontece muito nas multinacionais por exemplo para chegar a diretor-geral ou CEO de uma multinacional numa determinada geografia muitas vezes o caminho que essa multinacional estabelece é que a pessoa teve que passar pelos headquarters por exemplo então se a pessoa quer chegar a CEL de uma dada geografia e o caminho mais rápido é passar pelos headquarters convém que a pessoa perceba que de facto ter aqui digamos um N mais 1 um move de curto prazo para os headquarters pode ser o caminho mais rápido para chegar à geografia ao tal posto que ele quer portanto a questão aqui trata-se de pensarmos no N mais 1 como algo portanto o próximo move de carreira que eu quero fazer tem que ser algo que me aproxime desse tal propósito dessa tal visão de mais longo prazo de carreira que eu quero ter portanto o que nós não queremos é que as pessoas tomem a decisão do N mais 1 sem perceber onde é que isso as leva a seguir sem refletir e minimamente sobre onde é que isso as leva porque depois é tarde para poderem reverter a situação ou pode-se tornar não reversível Obrigada Luís Já agora só uma pergunta então e aquelas pessoas que mesmo com muito exercício não conseguem definir por onde é que caminham às vezes também nos perguntam isso há mais exercícios que nós façamos as pessoas não conseguem definir um rumo de longo prazo há um truque clássico da tomada de decisão que é manter as opções em aberto ou seja seja qual for o próximo desafio em vez de fechar que seja algo que permita ainda derivar no fundo adiar a decisão definitiva portanto é um conselho para todas aquelas pessoas nomeadamente quando são jovens que ainda não sabem o melhor conselho é vão para um sítio que vos possam dar competências transversalmente reconhecidas e que vos permitam que a escolha decisiva aconteça daqui a uns tempos porque se vocês escolhem hoje estão rapidamente a fechar-se e se não sabem porque é que escolhem nem os impactos que isso tem não é mais dois e não é mais três provavelmente estão a introduzir elementos irrecuperáveis na vossa trajetória profissional Obrigada João Temos aqui algumas preocupações com o tema da senioridade ou do ageísmo ou da dificuldade em pessoas com mais de 50 anos de poderem encontrar emprego e desafios que estejam à sua altura querem partilhar algumas estratégias formas de abordagem para que estas pessoas realmente possam se calhar estarem mais ou seja terem mais competências ou estarem mais estruturadas para enfrentar este desafio Eu diria que uma pessoa com mais de 50 anos tem que fazer exatamente o mesmo que faz uma pessoa com menos de 50 anos simplesmente tem que o fazer de uma forma muito estruturada de uma forma muito de uma forma muito intensa portanto não pode se calhar tem que trabalhar mais se calhar tem que fazer mais pesquisa tem que fazer mais abordagens ao mercado tem que trabalhar muito bem a sua rede de contactos tem que ter um currículo muito bem feito que possa evidenciar as suas competências os seus skills a sua experiência qual é o seu valor acrescentado as suas mais valias portanto a forma como a pessoa se apresenta ao mercado e portanto por isso é que falamos num excelente currículo portanto que no fundo é a forma como se vai apresentar aos recrutadores a forma como o seu perfil do LinkedIn está feito porque hoje o LinkedIn é uma ferramenta absolutamente obrigatória na gestão de carreira a forma como se dirige como faz a sua carta de motivação quando se dirige a um headunter a um empregador portanto tudo isso é fundamental para para despertar o interesse para o quererem conhecer independentemente da idade portanto diria que aqui as ferramentas são essenciais de forma como elas são feitas portanto às vezes as pessoas menosprezam muito a importância de um currículo e o currículo é fundamental o currículo e a carta de motivação é o primeiro contacto que um candidato tem com um potencial empregador ou com um recrutador e portanto ele tem que estar ele tem que despertar o interesse para o quererem conhecer não é? e portanto ele tem que estar muito bem feito assim como o LinkedIn o perfil do LinkedIn deve existir e deve estar bem estruturado portanto eu diria que não há aqui nada na manga muito especial mas o networking que vai ter talvez aqui uma uma na minha perspectiva o networking vai assumir um papel muito relevante e muito importante na pesquisa do emprego Helena já agora aproveito aqui para adicionar aqui este tema aqui uma outra questão que surgiu que é temos aqui a Paula que propõe que talvez uma abordagem interessante para os sénios seria uma aposta no trabalho por objetivos ou seja get in get done e get out isto faz nesse sentido agir por objetivos eu penso que aquilo que a Paula quer dizer é que eventualmente ser uma abordagem por projeto ou seja quando nós abordamos a empresa ou o Sénior aborda a empresa ser algo por projeto ou seja eu entro para esta função ou para fazer estas tarefas esta iniciativa e depois saio não é algo mais de acho que faz sentido acho que faz sentido eu mostrar-me disponível para até trabalhar por conta própria como prestadora de serviços para um determinado projeto e no entretanto a pessoa até pode mais tarde isto resultar numa proposta efetiva de emprego mas pode haver aqui acho que não se deve descartar essa possibilidade acho que pode ser uma porta de entrada porque na perspetiva do empregador e assim não sei se quer recortar uma pessoa para os quadros com 55 anos mas se calhar se ela vier como prestadora de serviços por exemplo desenvolver um determinado projeto se calhar já estão receptivos pode haver aqui uma situação pode ser uma porta de entrada posso dar são uns complementos sim claro quanto àquilo que a Helena referiu do networking não podia estar mais de acordo só queria mesmo sublinhar o que ela disse a partir dos 40 o networking é fundamental a partir dos 50 há muita gente que diz que o networking é tudo e portanto a partir de 50 anos se eu não tiver uma prática contínua e robusta de networking estou à partida muito limitado outra coisa de base prática que talvez eu pudesse juntar é natural que nós sabemos que o mercado fecha-se um pouco a partir dos 50 anos para sobretudo se eu estiver a falar de funções intermédias e se a minha geografia objetivo limitada for Portugal portanto se eu conseguir abrir a geografia a um eixo maior e se conseguir posicionar-me para funções mais sérias em princípio terei muito mais probabilidades e oportunidades de emprego até porque pelo menos no meu caso a experiência que eu vou tendo é que de facto não vejo um conservadorismo tão intenso fora de Portugal em relação a esta questão etária como vejo em Portugal depois outra coisa que ainda sobre o networking procurar os sítios onde eu desenvolvi reputação boa reputação essas pessoas são ótimos os contactos por onde começar ao longo da minha carreira comprovei a minha capacidade junto de certas pessoas começar por essas é sempre boa ideia e no fundo aquilo que o João há bocadinho referia da lógica do business case nós pegarmos num business case e irmos ter com uma empresa aplica-se muito àquilo que a Helena está a dizer que é nós no fundo irmos ter com uma PME irmos ter com uma pequena empresa e tentarmos vender um determinado projeto penso que é no fundo o âmbito da pergunta que está a ser feita é nós tentarmos delimitar a colaboração a um objetivo mais concreto a uma iniciativa mais específica talvez não dá-se uma última dica que é estar atento ao que é que são os setores geradores líquidos de emprego ao longo dos próximos anos portanto o que é que nós sabemos banca tradicional não é um desses setores energias renováveis são são um setor claramente nessa linha portanto há vários setores que vão crescer e a tentarmos apontar para esses e acho que isso pode ajudar a dar mais probabilidade de gerar oportunidades a Paula inclusive refere aqui que também tem a ver com os mercados se calhar que nos Estados Unidos por exemplo têm uma visão ou seja os próprios empregadores têm uma visão diferente do mercado de trabalho e que contratam como ela diz à peça vá lá e muitas vezes e não tanto numa perspectiva mais se calhar conservadora como nós temos aqui aqui em Portugal depois a Wanda pergunta se para além dos skills técnicos quais os skills que as empresas procuram mais além de agilidade criatividade e resiliência Bom isso se me permite Olá Wanda bom dia se nós entramos aqui em modelos de competências é todo um todo um como é que eu ia dizer todo um field aberto para falarmos eu acho que antes de falarmos disso nós na Parcite temos um modelo de skills e competências que se calhar importa introduzir aqui de uma forma genérica sim uma pessoa traz consigo um conjunto de capacidades talvez nós possamos dividi-las em grupos porque talvez isso nos dê consciência das nossas forças e também de onde é que podemos fazer uso dessas mesmas forças primeiro há aquilo que nós chamamos skills de gestão skills transversais em que não são definidos por uma área funcional mas sim normalmente pela senioridade exemplo um diretor financeiro e um diretor de marketing partilham um conjunto de características que não tem nada a ver nem com marketing nem com financeiro liderar uma equipa gerir stakeholders desenhar uma estratégia controlar equipiais estes aquilo que nós chamamos general management skills ou business skills muitas vezes as pessoas têm-nos e não têm consciência que os têm é importante depois nós temos professional ou technical skills aqui estamos a falar já das áreas de especialidade o marketeer tem que saber coisas de estratégia de marketing de comunicação de e-marketing essas coisas o financeiro tem que saber tesouraria reporting accounting tudo isso technical skills depois nós temos uma coisa que chamamos soft skills ou personal skills que é a forma como as pessoas se gerem a si próprias e como gerem os outros muito importante onde entram os modelos de competências tradicionais depois nós temos uma coisa chamada industry skills que é que modelos de negócio que indústrias que setores que áreas de atividade nós conhecemos depois nós temos uma coisa muito importante na upper side que a maior parte das pessoas também não tem noção que é o chamado mission skills quais são as missões em que nós nos especializamos dentro de uma determinada função exemplo se eu for um CEO que tem um track record de reestruturar empresas eu não sou um CEO eu sou um CEO especialista em reestruturar empresas todas as pessoas dentro das suas funções têm missões nas quais têm um track record consistente vamos também mapeá-los e quando nós encontramos este modelo nós começamos a perceber que mais do que dizer competências nós estamos a falar de algo que exige uma análise profunda rigorosa mas que provavelmente vai fazer uma coisa que é dar-nos uma competitividade em processos de recrutamento muito grande e por outro lado essa competitividade não só é para quem me recruta mas faça a minha concorrência que provavelmente não tem este modelo e já agora subjacente a todos estes skills se quiserem está uma coisa fundamental que são os drivers de personalidade quais são os meus valores quais são as minhas atitudes e os meus comportamentos os recrutadores têm muita preocupação os bons recrutadores peço desculpa com isto quais é que são os meus valores estruturantes quais é que são as minhas atitudes quais é que são os comportamentos decorretos é se quisermos o sistema operativo dentro do qual operam todos os skills que eu descrevi portanto olhando para isto é mais difícil responder à pergunta da vanda salvo erro porque é complexo agora o que é que nós sabemos de uma forma simples nós acabámos de ter um teste em tempo real que pôs organizações empresas e pessoas à prova o que é que nós queremos pessoas resilientes sem dúvida pessoas com capacidade de aguentar dificuldades sem dúvida pessoas com capacidade de gerir a mudança e de liderar a mudança sem dúvida pessoas que sejam confiáveis sem dúvida pessoas que tenham energia positiva no meio de tantas dificuldades sem dúvida tudo isto é óbvio que são modelos de comportamentos ou de atitudes ou se quiser de competências que qualquer empregador hoje em dia qualquer recrutador vai medir e isso é nos dito pelos executivos certos com quem temos a honra de falar todos os meses é óbvio que há uma dúzia de características que seja para um middle manager seja para um jovem seja para um diretor seja para um executivo as empresas e as organizações e os recrutadores que querem encontrar portanto coisas de há 10 e 20 anos esqueçam pessoas sem energia pessoas complacentes pessoas que não são proativas pessoas que não sabem gerir a complexidade pessoas que são bloqueadores da mudança pessoas que não sabem liderar de uma forma eficaz de acordo com aquilo que hoje em dia são as organizações pessoas de certa maneira com modelos old school estão fora e isto é preciso ter noção porque ser um excelente diretor de vendas mas viver à luz de modelos dá 20 anos não dá grande saúde portanto acho que é por aqui eu devo ter esquecido muitas Helena Luís e Paula mas acho que estas que são são transversais não sei se o Luís quer aqui complementar Luís eu só estava a pensar nas palavras do João e estava a pensar no que eu ouvi a uma profissional da Executive Search há mais ou menos 15 anos foi uma frase que eu nunca mais me esqueci que é num momento em que eu estava enfim digamos desgustoso no sítio onde estava a trabalhar estava a falar com ela a partilhar isso com ela e o que a pessoa me disse foi Luís o desafio é tu venceres com os stakeholders que tens aí com os teus pares com os teus acionistas com a tua equipa com os teus chefes isso é a única coisa de verdadeiramente diferente que esse desafio profissional tem o resto é mais margens mais vendas e portanto menos custos eficiências o resto são desafios que são muito relevantes por isso eu estava a pensar naquilo que o João estava a dizer sobre a resiliência e de facto nós num determinado contexto que é único sermos capazes de vencer pela resiliência pela proactividade pelo foco e parece-me que vai ser de facto uma fonte de sucesso para as carreiras das pessoas e acredito que nós vivemos anos com uma certa ditadura da comunicação em que às tantas parecia quase que só era preciso as pessoas serem boas comunicadoras isso é obviamente muito importante continuarmos a ser bons comunicadores mas de facto a resiliência a proactividade o delivery a capacidade de entregar eu acho que vão ser cada vez mais importantes e acho que vão fazer a diferença cada vez mais Obrigada Luís Temos aqui uma pergunta da Luís que ela gostaria de saber quando começar a trabalhar a sua carreira eu penso que ela estará ainda numa fase inicial que sugestões é que poderiam partilhar com a Luís A resposta a essa pergunta é sempre a mesma o melhor dia era ontem o segundo melhor dia é hoje é hoje a resposta é hoje porque nunca estamos a não ser que estejamos na fase final da nossa carreira profissional vamos ser realistas provavelmente aí temos que nos preparar para gerir outras coisas isso é outro tema gerir as reformas gerir olha se calhar vamos criar uma nova per site para não dever estar a dizer isto a dizer isto senão amanhã ainda aparece uma empresa mas é uma boa ideia criar alguém para gerir a transição para aquilo que são os novos sessentas setentas oitentas porque com a esperança de vida enfim vamos pensar que a pandemia será controlada se cair é um tema que todos temos que pensar mais a sério portanto quem quiser ganhar dinheiro pode aproveitar esta ideia desde que eu fico com 51% da sociedade pode trabalhar à vontade bem estou a brincar vamos voltar atrás o tema é para a maior parte das pessoas ainda é possível fazer coisas ainda é possível mudar o jogo portanto seja qual for a idade desta nossa querida ouvinte ou espectadora eu agora esclareço João a Luísa afinal as questões que ela está a colocar não são para ela são para o filho dela que tem 20 anos tem 20 anos ok então eu acho que aqui o importante é que uma pessoa com 20 anos tenha uma ideia razoável do que é que deve fazer nos seus próximos testes porque isso vai ser decisivo para o que depois há de vir sei lá critérios fundamentais se tiver a sua vocação excelente se não tiver a vocação usar aquele princípio que é adiar a decisão para adiar a decisão é melhor ir para áreas que sejam de tronco comum e que possam ser reconhecidos por mais indústrias mais áreas funcionais mais à frente uma boa recomendação a quem tem 20 anos é que o fundamental é a qualidade da organização a organização ser uma escola procure as melhores escolas seja onde for quero ser sapateiro quem é o melhor sapateiro em Portugal quero ser treinador de futebol vou ser apanhabolas do vamos falar agora do Ruben Amorim não se preocupe se vai ganhar 500 ou 450 preocupe-se é qualidade dos chefes qualidade dos colegas qualidade daquilo que é o ambiente naquele ecossistema reputação da empresa e o reconhecimento pelo mercado de ser uma escola é isso que vai dotar um jovem de um conjunto de capacidades competências skills atitudes e comportamentos ética de trabalho etc que vai ser reconhecida mais à frente quando chegar o momento da verdade portanto este é sempre o conselho que damos para os jovens responder de uma forma prática será que nós não é nós será que há qualquer coisa que possa ser feito para um jovem claro que sim claro que sim é ajudá-lo numa linguagem que seja acessível para ele e não como se estivéssemos a falar para um ciel a pensar nestas coisas e sim há jovens que nos contactam não são muitos mas há jovens e pais de jovens no sentido de tentar o que é que vocês podem fazer nem que seja uma conversa e muitas vezes é uma conversa lembro-me há muitos anos atrás digo há muitos anos parece que a Persight já tem bem já tem 6 anos espalha há 5 anos atrás já agora só uma pequena história fui contactado por um jovem que era jogador profissional de um desporto e que queria como é que era queria ir para os Estados Unidos e o problema e o problema era os pais queriam que ele estudasse ele queria continuar no desporto e tal e nós sabemos que o desporto em causa era golfe não é fazendo uma carreira em Portugal que se vai safar quer dizer é quase impossível então aquilo que na altura estava em cima da mesa era se valia a pena ele ir para os Estados Unidos e aquilo que foram os nossos conselhos foi vai para os Estados Unidos para uma universidade que tenha desporto muito forte nomeadamente bolsas em que possa continuar a praticar golfe num clube ali na zona federado aquelas coisas todas mas ao mesmo tempo vai estudar gestão desportiva porquê? porque se as coisas correrem bem e ele for realmente um grande golfista ele nunca vai precisar de exercer os seus estudos estão nos Estados Unidos vai viver daquilo e muito bem mas se a vida não lhe mostrar isso e a probabilidade diz-nos que é maior do que menor ele tem estudos que lhe permitem amanhã por exemplo continuar ligado ao golf numa federação num clube gerindo uma clubhouse etc e portanto ser capaz de iluminar o caminho de um jovem com esta idade de forma simples de forma que seja relevante acho que é uma coisa que faz sentido não é? e que se calhar é necessária e a Luís pergunta se vocês acompanham lá está ou podem acompanhar estes jovens sim? sim acompanhamos obrigada então temos aqui mais duas questões questões quer dizer uma tem a ver com a nossa conversa anterior sobre o tema do ageísmo e da senioridade se o interim management pode ser uma opção interessante para este perfil de pessoas Luís diga lá sim eu acho que pode ser e não faço vida disso mas enfim já passei por isso tipicamente o que é que estamos a falar recursos que têm uma determinada senioridade e portanto representam um custo eventualmente elevado as pessoas não é e portanto o interim management pode ser uma forma de nós delimitarmos no tempo ou de reduzirmos a tempo parcial o nosso envolvimento um recurso senior de facto o contributo que tem a dar a uma empresa não se mede em horas mede-se de facto numa experiência acumulada num valor acrescentado que a pessoa consegue criar com base no sabedoria que tem portanto a meu ver o interim management infelizmente não está explorado em Portugal de uma forma muito intensa continua a haver também aí um certo conservadorismo às vezes na forma como os empregadores veem esse esse tema mas enfim acho que acho que é um mercado que se tem vindo tem vindo a fazer o seu caminho e se tem vindo a desenvolver e parece-me seguramente uma boa aposta Eu aproveito aqui para partilhar que a Câmara no dia 1 de junho vai fazer um webinar curto também sobre este tema exatamente do interim management portanto se tiverem interesse quem estiver aqui ainda acompanhado exatamente para se calhar descomplicar ou desmistificar o que é que é isto do interim management que é realmente importante João Olá André eu queria só lançar aqui um repto lembrem-me agora que é o seguinte o grande problema do interim management não é conceptual porque faz todo o sentido é prático por alguma razão misteriosa as empresas portuguesas não são muito conscientes desta possibilidade ou então estando conscientes resistem portanto primeiro não percebemos se é falta de consciência ou se sendo conscientes é resistência eu acho que a CCIP podia fazer uma coisa que era promover esta figura dentro dos seus associados não é ser um marketplace mas quase que é se calhar há empresas no vosso universo que podiam beneficiar será que elas sabem que isto existe pois a seguir a pergunta é então mas senhores da CCIP eu na minha empresa até tenho uma necessidade pontual de um responsável de tesouraria durante seis meses como é que vocês agora me ajudam a encontrar esse profissional olhem fazendo a ponte com as instituições que existem em Portugal que mal ou bem já vão fomentando o interim management se calhar é apenas eu sei se que é a tua não é se calhar estou mesmo a colocar a foice e searalheia mas acho que se todas as organizações empresariais em Portugal tivessem este papel provavelmente estariam a contribuir para uma indústria para um para um tecido empresarial mais dinâmico com melhores resultados e ao mesmo tempo a dar emprego a pessoas que têm todas as capacidades e que a única coisa que têm é um dia de entidade um bocadito mais carregado do que outros portanto fica este desafio para a vossa organização nós vamos fazer este webinar em parceria com a Associação de Interim Management ah é? então pronto tem que estar ou seja pronto é aqui uma parceria e eles depois têm vá lá também os seus próprios associados portanto acho que vai ser aqui uma boa oportunidade para partilhar lá está todas essas ideias e bem e por último temos aqui uma questão que até me parece bem para fecharmos se calhar esta sessão que a Marta pergunta se consideram que depois desta realidade que a pandemia nos trouxe se o mercado está mais ágil ou se mantém conservador não sei se alguns colegas querem comentar isto eu acho que vamos desculpa vamos vamos tendo momentos não é? eu diria que vamos tendo momentos temos se calhar há alguns processos por exemplo que são se calhar mais demorados mas acredito que assim tudo está a mudar é um bocadinho aquela noção do contexto à volta que nós temos não podemos perder e portanto tudo tem que se ir adaptando também aos novos contextos aos novos requisitos tudo aquilo que já foi falado em termos das competências que são cada vez mais valorizadas portanto as coisas vão acontecendo agora acho que não estamos ainda numa altura de fazer ou seja não temos ainda ainda não estabilizamos novamente para se fazer uma avaliação mais ágil mais conservadora tem muito a ver uma vez mais muito a ver com as indústrias muito a ver com as empresas há indústrias que de facto estão se calhar o tempo mais rápido mas o conservadorismo acho que será sempre uma característica e teremos que contar com ele mas também parte muito do nosso lado enquanto candidatos enquanto profissionais tentamos agitar um bocadinho de água não podemos deixar todos também do outro lado não consigo dizer se está mais ágil ou se está mais conservadora ou seja acho que vamos tendo menos é a sensação eu só para complementar aqui o que a Paula está a dizer acho que não sei efetivamente sobre se está mais ou menos conservador não temos ainda dados para avaliar se calhar isso mas relativamente a determinadas áreas funcionais está bastante ágil estivermos a falar em como o João falou logo no início da sua apresentação as áreas da transformação digital áreas tecnológicas porque neste momento todas as empresas todas as organizações estão-se a tentar adaptar e porque há mudanças que vieram para ficar não é? portanto toda esta área do digital a transformação e tudo o que estiver relacionado com as áreas tecnológicas há muita procura e as empresas estão a ser muito ágeis e muito rápidas nos processos mas como disse portanto nesta área tenho dados para dizer que sim há outras áreas em que estão mais demorados porque não são considerados neste momento tão prioritárias e portanto podem podem estar os processos menos ágeis não é? portanto eu acho que neste momento ainda depende muito das necessidades reais e das urgências de cada de cada indústria e de cada empresa eu voltava também àquilo que há bocadinho referia parece-me que a discussão conceptual sobre se está mais conservadora ou mais ágil enfim vamos tendo umas sensibilidades como diz a Helena um dia e no outro dia outras o que me parece relevante pegando o que o João dizia na apresentação é nós temos uma assimetria entre procura entre oferta de pessoas capacitadas para trabalhar séniores em Portugal e procura de talento sénior e portanto esteja eu na situação em que estiver eu creio que o que eu tenho que fazer é correr é fazer pela vida desculpe a minha expressão tenho que parar de usar a pandemia como desculpa e tenho que de facto fazer porque a concorrência é muito e quanto quanto mais eu me esforçar e quanto mais investir no desenvolvimento da minha carreira seja interno seja fora melhor nós sabemos que há sente-se alguma desintermediação dentro das empresas ou seja as organizações estão a ficar um bocadinho mais flat porque com esta questão da remotização os topos da gestão das empresas passaram a ter acesso à base das organizações de forma muito mais simples e agilizada e portanto o que nós vamos vendo é que os resultados que se atingem são mais facilmente descrutináveis às vezes do que eram antes em que eram muito intermediados pelas hierarquias mas portanto acredito eu que está mais conservador ou menos conservador que no fim do dia o que temos que fazer é gerir a nossa carreira estrategicamente e com proatividade João não sei se quer aqui rematar deste tema estou de acordo muito obrigado obrigado André estou de acordo com tudo que os meus colegas disseram acho que aqui o tema é uma coisa é o processo outra coisa é o é o objeto do processo o processo em si está tão conservador como era porque mudar mentalidades demora gerações portanto não é a pandemia que muda a mentalidade embora possa influenciar acho que aqui o que nota-se é um bocadinho o que a Helena estava a dizer que é de facto há indústrias dinâmicas e outras não é mesmo assim todos sabemos depois também há o que o Luís disse que é diferentes níveis de senioridade que nós vemos que têm tido mais rotação do que outros por exemplo notamos que funções de entrada ou funções de management operacional e funções de topo têm movimento é normal que o middle management não porquê porque é isto um zoom hoje permite a uma pessoa gerir uma equipa de 50 pessoas antigamente nem conhecia a sua equipa porque tinha mais 3 ou 4 reports e esses 3 ou 4 é que despachavam o chefe e quando as pessoas estão num momento de crise com todo o risco eventualmente podem ter um bocadinho mais de limitação a recrutar ou seja incorrer em custos se quisermos ou substituir pessoas ou reforçar em níveis onde a perceção de valor possa ser mais dúbia e portanto na verdade e isto não é uma perceção minha é uma perceção que é comunicada por agentes de mercado é que as funções intermedias têm um bocadinho menos de procura neste momento que as funções de topo ou com as funções operacionais porque é preciso dar estratégia e é preciso segurar as empresas na crise e isso tem a ver com o top management e porque é preciso fazer as coisas e isso tem a ver com o management e com os empregados e com os funcionários portanto às vezes ali pelo meio não sabemos isto é uma nota depois áreas funcionais que têm muita procura neste momento já falámos obviamente tudo o que é digital basta ter a palavra digital automaticamente tem procura todas as partes de data science é muito importante tudo isto big data todas estas coisas e depois curiosamente nas áreas mais clássicas de gestão tem sido recorrente a seguinte referência a área financeira tem sempre procura a área de recursos humanos tem tido bastante movimentação e aqui reparem que são os desafios da pandemia que trazem desafios novos à gestão de pessoas e do trabalho nas organizações pode eventualmente explicar um bocadinho isso também temos tido alguma referência a tudo o que tem a ver com novos modelos de supply chain portanto industrialização mais automatizada gestão das cadeias logísticas todas estas coisas que aqui sim a pandemia colocou-nos a todos para ter recebido isto que é são vantagens competitivas absolutamente brutais ou desvantagens competitivas absolutamente brutais estas são algumas áreas em que quem nos estiver a ouvir e que possa ter interesse e eventualmente lá está currículo porque o mercado é conservador se calhar faz sentido em 2021 procurar novos desafios profissionais há outras que eventualmente estão assim mais fraquinhas uma que não tem estado assim fantástica é o marketing pura e duro porquê? porque também não esqueçamos que muito do marketing nos últimos anos foi desnacionalizado passou para as multinacionais para os headquarters para as estruturas regionais etc portanto às vezes isso também significa que um país periférico como Portugal tem menos lugares de marketing pura e duro e ainda por cima com a crise portanto não temos visto assim grande movimentação mas é apenas dar assim algumas notas um bocadinho avulsas sobre isto Obrigada João Muito obrigado Bem, penso que não temos mais questões de qualquer forma aproveito para partilhar convosco que no seguimento deste webinar irem enviar um e-mail com os contactos dos nossos convidados portanto se eventualmente entretanto surgirem novas questões ou quiserem algum esclarecimento adicional poderão contactá-los diretamente resta-me a mim agradecer ao João ao Paulo ao Luís e à Helena pela vossa disponibilidade e pelo tempo que estiveram connosco foram quase duas horas mas eu acho que foi interessante e foi um tempo de partilha de informações de dicas e também um bocadinho aquilo que é a vossa perspectiva a vossa visão de como é que está o mercado e por outro lado sobre como é que as pessoas devem podem e devem olhar para a gestão das suas carreiras profissionais muito obrigada a todos e espero encontrá-los em breve noutra noutra iniciativa e já sabem desafios para o dia 1 de junho se quiserem participar no nosso webinar de interim management muito obrigada muito obrigada muito obrigada obrigada a todos obrigada obrigada obrigada